Fui chamado pelo Bonitinho, que tava lançando o Eco do Minuano. Toca muito, né, chefe? É, e tava estourada, né? É, cara de que toca aquele homem, que agilidade que tem. Aprendi muito com ele. Improviso. Improviso. E eu sempre gostei de improviso. Eu nunca gostei de fazer coisa muito normal, assim, eu só gostei de criar de improviso. Aí tu veio pra Porto Alegre, chefe. Março de 93. Cheguei em Porto Alegre sem conhecer Porto Alegre. Nunca tinha pisado assim, desci na rodoviária, ele me esperou lá e me disse onde é que ele tava lá pra me esperar. Me pegou lá. E aí eu comecei a tocar com ele. E aí eu vi que a minha música... Ele chegou com uma fama de esperar. Cheguei só... Ele chegou com óculos escuros. E na época do Monza, lembra o Monza? Mas tu também tava de Monza, né? Monza abanando. Monza abanando. Cheguei só com uma mochilinha, com umas mudas de roupa e uma gaita. E uma gaita. E uma gaita. Aí eu toquei quase um ano com o Bonitinho. Morei dentro do ônibus. Porque daí eu não tinha onde morar. E como é que eu ia alugar a casa? Qual é o fiador que ia me avalizar aqui em Porto Alegre? A gente sabe como é que é, né? A capital aí não é fácil, né? E a careza que é... E aí eu, pra economizar, eu parava no ônibus. Dormia no ônibus. Ali na Zenha, tem aquele CTG, na Estância da Zenha. Sei, conheço. Atrás do fórum. Aquele terreno era grande. Agora saiu uma rua por trás ali, atoraram um pedaço do terreno. Aquilo era grande. Então ficava o ônibus ali. E eu ficava ali. De noite eu dormi. Quando era oito horas da manhã, no verão, aquele solo esquenta. Eu tinha que saltar do ônibus. Daí eu ia pro escritório na Getúlio. Lá na Esquina da Botafogo. Depois do Praia de Bela lá, eu ia a pé. Ali da Estância da Zenha, eu ia a pé até lá. Ficava no escritório o dia inteiro. Ajudava eles por lá. A vender. Daí eu não tinha. Daí eu comia por ali. Daí eu passava meia bolacha. E leite. Eu gostava. Você lembrou das caixinhas de leite que era o Parmalat? Claro, cheio. Aquilo lá eu comprava uma por dia, uma pacotinha de bolacha. Aquilo era noventa e poucos. O ano? Noventa e três. É, na época. Eles até faziam o patrocínio da Juventude. Isto. E do Palmeiras. Daí, só dava Parmalat, né? E eu era um consumidor do Parmalat. Daí eu queria segurar o dinheiro. Aí o que que terminava, que chegava na segunda-feira, eu saía ali do Praia de Belas e subia a Borges ali e ia lá na casa de câmbio. Sobra o dinheirinho, eu ia lá e comprava dólar. Ah, mas tu já tinha essa visão de investimento, né? É, porque eu não tinha conta no banco e um dia falando com o Bonitinho, daí eu via falar desse negócio. Como é que é? Não, mas eu compro uns dólar já também, daí eu vou te levar lá. Aí me levou lá, daí eu chegava com o dinheirinho, pã, dólar. Guardava. Pã, dólar, guardava. Guardando os troquinhos. E eu ia visitar meus filhos lá daí em Arvarezinha. Eu tinha, o Marcos e a Débora, era um pequeno, e eu, pra aproveitar a viagem, eu sempre passava num brick daqueles de Porto Alegre e comprava uma TV ali e quando alguém me encomendava de lá, eu comprava uma TV ali e alguma coisa que tinha pra vender naqueles bricks ali e levava lá e ganhava um... Tu era do brick mesmo? Eu ganhava um troco. Ah, eu quero uma TV colorida e não tinha lá no interior. Eu comprava ali bem baratinho, 50, por exemplo, 50 e tinha por 200 lá. E eu ganhava... tu largava um... Um... Um atento. Um celofone azul em cima e largava lá. Ótimo. Lá na capital é colorido, é isso aí. Um dia eu cheguei e levava pra um cara até uma lixadeira na casa de parquê, sabe? O cara procurava pra mim uma lixadeira de parquê. Ah, tu era brinquedo. Fui num brick daqueles ali na Cidade Baixa ali. Ficou pessoa ali pra aqueles lados. É, na Cidade Baixa ali. Você lembra que tinha a pulperia ali perto? Ficou? Ficou? Ficou, na Peça do Carmo ali. Eu ia na pulperia de vez em quando lá, daí ali pertinho tinha uns brick. Eu ia por ali comprar. Achei essa... Essa aí me deu um dinheiro bom. A lixadeira. Acho que a lixadeira eu comprei do... Ah, não, foi o Paulinho Bomaçaro, do tio, na verdade, que arrumou essa lixadeira. Eu sei que eu paguei uns 50 e 20 por 500. Nossa senhora, mas tu inflacionava o negócio. Tu ganhava dinheiro. E daí eu ganhava. Daí eu passeia, ia pra lá e ganhava dinheiro. Esse corte é um oferecimento da Premier Bet. A única bet 100% gaúcha. Começa recebendo 100% de bônus no primeiro Pix. E tu saca as tuas vitórias na hora. Por Pix também. Mas que barbaridade. Acessa betpremier.bet e te cadastra, cheio.